Esse sorriso assim que só me faz feliz É muito bom demais quando tenho você Me acariciando e me deixando assim Completamente apaixonado por você Você chegando e alegrando eu Eu fico assim, amor, assim, amor Te querendo mais e mais, sem limites de parar Eu fico assim, amor, assim, amor Te querendo mais e mais, sem limites de parar Eu fico assim, amor, assim, amor Te querendo mais e mais, sem limites de parar Eu fico assim, amor, assim, amor Cheguei o seu Jorge Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Para durar